Vamos pra cozinha? Ó, o bolo é uma delícia. Aliás, tudo que ela faz é muito gostoso. É ótimo pra um fácil venda, é ótimo até pra presentear, mas gente, como sobremesa depois do almoço, porque ele é cremosinho, ou no lanche da tarde, eu vou te falar, viu? Esse vale a pena, e não leva fermento, não. O bolo pega marido, quem ensina é a Dani Barreto! Seja bem-vinda! Obrigada! Muito bom te receber novamente. Gente, primeira vez foi um sucesso, foi uma delícia, e aqui de novo... E não podia ser diferente, né, Dani? Porque você faz... Gente, ela é um arraso. Depois entra nas redes sociais, tudo que ela faz é muito bom, tudo muito lindo, né, Dani? Obrigada. Você tá fazendo bastante pra encomenda? Tô fazendo. O final do ano é a melhor época do ano, gente. É final de ano e Páscoa, tem que aproveitar. O que você faz, assim, que é imperdível, que quem quiser encomendar tem que encomendar logo? Ai, panetone. Seu panetone é bom? Panetone é muito bom. Então você vai fazer o seguinte, ó. Fiqueado, gostoso. No site, danibarretopatisserie.com.br. Isso. No Instagram, danibarretopatisserie. E tem o canal no YouTube, Confeitaria Entre Amigas. Isso. Vamos começar esse bolo. Gente, esse bolo é uma delícia. E aqui na produção já vi vários comentários que tem um monte de gente aqui que devia aprender pra pegar marido. Então se você também deseja pegar um marido, fica de olho aqui na receita. Pega mesmo. Se provar, vai querer casar. Vai querer casar na hora. Ó. Aproveita aí o solteirão e faz esse bolo pra ele. Então vambora. Vamos aprender. E o mais legal, Cláudia, é que ele é muito fácil. Então você vai fazer um bolo em 30 segundos, gente. A gente vai fazer aqui com calma, mas se você tiver todos os ingredientes em casa, 30 segundinhas, seu bolo tá pronto. Tá jóia. A gente vai misturar todos os ingredientes no liquidificador e acabou. Não tem coisa mais fácil. Então ó, vai uma lata de leite condensado. Isso. Aí no sabor, no sabor não, na marca que você mais gosta, você vai usar aqui. Tá jóia. A gente também vai colocar. Você quer cantar pra mim? Uma lata de leite integral. Perfeito. A mesma medida, né? Que usa do leite condensado. A mesma latinha, Cláudia, você vai usar aqui. Pronto. Vai colocar os líquidos primeiro? Isso. Três ovos. Três ovos. Se você quiser em grama, são 150 gramas de ovo. Tá jóia. Três colheres de sopa de margarina. Aqui. Pode usar manteiga. Três colheres. Extrato de baunilha. Aqui, perfeito. Pode usar até um extrato de coco, se você quiser. Um saborizante de coco também fica muito bom. E aí, por fim, açúcar. Açúcar. Que a gente vai usar meia lata de açúcar, que são 120 gramas. Isso. E farinha de trigo. Farinha de trigo. Uma lata de farinha de trigo, 160 gramas. Isso. Pode botar tudo junto, bater tudo de uma vez. Pode botar tudo junto, facinho. Bora, gente. Essa é a receita. Enquanto a Dani bate, eu vou arrumando a cozinha. E você vai curtindo uma musiquinha. A receita fica na tela. Tá faltando também aqui o leite de coco. Ah, o leite de coco. Não falei. Ó, o leite de coco. É o bolo de coco. Então, faltou leite de coco aqui. Aqui tem um vidro de leite de coco. Pode botar? 200 ml, pode, por favor. Vidrinho de 200 ml de leite de coco. Hum, delícia, gente. Bom demais, hein, esse bolo. Quem gosta de coco aí. Agora não falta mais nada. Eu vou repetir já já essa receita pra vocês. Posso bater? Pode bater. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Pode dar uma raspadinha aqui na lateral pra ver se não ficou nenhum trigozinho. Dá uma mexidinha. Ele fica mais líquido, né? Ele é bem fluido, bem líquido. Tá? E o interessante desse bolo, ele tem a textura... Você conhece o bolo Sousa Leão? Não. Lá de Recife? É um bolo bem clássico de lá. Ele tem uma textura meio de pudim, sabe? É a mesma textura desse bolo. Acho que um bolo de macaxeira também. Acho que é mais fácil do pessoal saber. É, esse eu conheço. Ai, que eu adoro, gente. Aipim, como vocês chamam aqui. É uma delícia. Um bolo de aipim com coco. Ai, que eu amo. Muito bom. Traz um dia aqui uma receita boa pra gente? Traga. Pode deixar. Então aqui eu tiro. Forma untada, né? Forma untada. Eu gosto muito de desmoldante, porque é muito prático. Às vezes eu tenho 20 formas pra usar. Rapidinho eu consigo fazer. Mas você pode passar manteiga ou margarina, um trigozinho e fica tranquilo. E o forno? 180 graus. 180 graus. Tá? Se o seu forno é bem quentinho, aí você deixa uns 170 mais ou menos, que ele tem que cozinhar mais lentamente, essa massa. Maravilha. Enquanto você vai pondo aí na forma, eu vou dar um recadinho ali e volto já, que eu quero provar. E você nesse meio tempo, confere aí, ó, uma lata de leite condensado, uma lata de leite integral, uma lata de farinha de trigo, tudo na mesma lata, aquela lata do leite condensado você vai usar como medida. Meia lata de açúcar, um vidrinho de leite de coco, aquele de 200 ml, três ovos grandes, três colheres de sopa de margarina e extrato de baunilha ou de coco, a gosto. Tá? Vem cá, vamos voltar aqui com a Dani. Você já cortou o bolo pra mim? Já cortei pra você. Olha isso. Realmente, isso é muito linda, viu, Clara? Ai, quem diz, né, gente? Eu falei isso da primeira vez que eu vim, mas ao vivo consegue ainda ser mais bonita. A coisa maravilhosa é você. Não entendo isso, não. Fica grudada pra ver se a gente pega isso. Essa menina, que é uma princesa, parece que saiu de um filme de Hollywood, né, Carlinhos? Olha lá, ele falou que você parece que saiu de um filme. Ai, que lindo. Olha lá. E ainda cozinha, né? Foi assim que eu peguei a minha marida. É, você tá casada há quantos anos, Dani? Três meses. Três meses, você tá de modinho. Que máximo. Eu vim pra São Paulo por causa dele, na verdade ele é carioca. Eu fiz faculdade em Recife, fui pro Rio pra fazer pós-graduação, acabei ficando sete anos no Rio, aí conheci o Rafa, casamos e ele veio pra cá. Foi transferido pra cá e eu vim. Gente, demais. E tô super curtindo. Três meses. Tá curtindo São Paulo? Tô adorando. Bom, se você sentir saudade, sentir uma dor, um vazio, você pode me ligar. Ai, eu vou. Porque eu sei o que é isso. Falta de manhinha. Ai, até arrepiei, porque eu me lembrei que eu fui igual a você, né? Eu vim pra São Paulo pra casar com o Ricardo. Gente, como doeu aqueles três primeiros anos, assim, eu tava bem, tava trabalhando e tal. Mas uma saudade, uma saudade da minha família, uma saudade das pessoas, uma saudade... Tô nessa fase. Né? Eu sei o que você tá sentindo, então... A gente faz um bolinho. Você não está só. Como que vamos ficar juntas? Obrigada. Deixa eu provar esse bolo aqui. Ó aqui, primeiro quero mostrar que ele é cremosinho mesmo. Como é que é o bolo tradicional que você falou lá do Recife? É o bolo Souza Leão. Parece o Souza Leão. E o de Macaxeira também, parece. Esse é bem cremosinho. Tipo um pudinzinho, né? Parece um pudinzinho. E rápido. Meu Deus, é maravilhoso. É muito bom, né? E tu é fã de coco, né, Clara? Fiquei sabendo. Amo coco. Pesquei essa informação e pensei nesse bolo. Menina, coco e doce de leite é uma coisa que eu, assim, sou fissurada. Ah, o próximo de Macaxeira eu vou trazer com doce de leite, então. Doce de leite e coco. É uma combinação perfeita. É mesmo? O bolo de Macaxeira, você chama o aipim, né? Com doce de leite e coco. Vou pensar na receita legal. É aqui em São Paulo chama mandioca. Ah, mandioca também. Gente, mas que bolo bom é esse? Meu Deus do céu. O pessoal pode fazer agora, não pode, Clara? Agora, gente. Rapidinho. Vai na cozinha, faz assim. Cadê a fichinha? Vamos repetir os ingredientes? Tomar um cafezinho aqui. Então, posso falar? Enquanto você come, tranquila. Tá muito bom. Vocês vão precisar de uma lata de leite condensado. A mesma lata à medida para leite integral. Na mesma latinha, vocês vão colocar farinha de trigo. Na mesma lata, meia lata de açúcar. Um vidrinho de leite de coco. Três ovos grandes. Extrato de baunilha a gosto. E três colheres de sopa de margarina. Mistura tudo no liquidificador. E leva pra assar 180 graus. Forno pré-aquecido. Uns 40 minutinhos, tá pronto. Hum, bom. Uma bom demais. Que bom, que bom que você gostou. Deixa eu falar mais uma vez os contatos aqui dessa querida. Dani Barreto. No Instagram, Dani Barreto Patserri. Dani Barreto Patserri.com.br é o site dela. E o canal no YouTube Confeitaria Entre Amigas. Entra lá pra você ver tudo que ela tá fazendo e fazer as suas encomendas, tá? Obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Sempre bom estar aqui, Deus te abençoe. Obrigada pelo carinho. Seja muito bem-vinda a São Paulo. Não fique só. Não, obrigada. Sabedoria pra cuidar do casamento. Um beijo pro Rafa, que eu não conheço. Eu falo que um dia ele vira aqui, tá bom? Ótimo, obrigada.